O que eu faria se fosse começar da ciência de dados hoje? Nesse vídeo aqui, eu não quero te falar o que você precisa estudar. Eu, inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal sobre um plano de estudo para começar na ciência de dados e eu vou deixar ele aqui na descrição. Mas, na minha opinião, se você vai começar do zero hoje e se eu fosse começar do zero hoje, eu não iria começar partindo para esse plano de estudos. Mas o que eu faria seria dar alguns passos para trás e tentar refletir um pouco melhor sobre essa decisão de querer ou não se tornar um cientista de dados. É muito comum receber comentários aqui no canal perguntando quanto ganha um cientista de dados ou se é verdade que um cientista de dados pode começar ganhando 5 mil, 6 mil, 10 mil, porque alguém falou sobre isso. E, obviamente, aqui eu vou fazer um parênteses dizendo que eu entendo porque essa lógica se constrói no mercado de trabalho, nas pessoas que querem entrar no mercado. Afinal de contas, o Brasil é um país pobre, existem 14 milhões de pessoas desempregadas e a situação real da maioria das pessoas é bastante difícil. Então, faz todo sentido a gente estar buscando essa saída financeira. E, certamente, só levar esse indicador em consideração também não é a melhor forma de você decidir o rumo da sua carreira. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que antes de tomar a decisão de entrar nessa carreira ou de começar a estudar alguma coisa como uma linguagem de programação para começar esse caminho, você precisa conseguir responder algumas perguntas básicas como o que é ciência de dados, o que realmente faz um cientista de dados, onde você poderia encontrar, sim, um plano de estudo ou trilhas para você se tornar um cientista de dados. E uma última coisa que é muito importante é quem são as pessoas que você poderia ter como referência nessa área? Quem são as pessoas que estão fazendo contribuições relevantes na internet e fora dela dentro dessa possível área que poderia ser a que você quer trilhar a sua carreira? Mapear essas pessoas vai te ajudar a responder as outras perguntas também, porque pessoas, por exemplo, da área da ciência de dados que eventualmente produzem conteúdo na internet estão geralmente falando sobre isso, falando o que é ciência de dados, o que elas realmente fazem, que tipo de desafios elas encontram no mercado de trabalho e isso é exatamente o que você precisa para mapear esse campo e entender essa área que você ainda não domina. Porque, no fim das contas, o objetivo principal é a gente entender se a gente gostaria de ter aquela vida que a pessoa tem, não no sentido dos bens materiais, mas sim no que se refere às responsabilidades, às obrigações que a pessoa tem fazendo o trabalho que ela faz. Porque ser cientista de dados não é apenas receber o salário de cientista de dados ou receber o título de cientista de dados. Então você precisa mudar a sua perspectiva e tentar responder a pergunta se você quer se transformar na pessoa capaz de resolver problemas que um cientista de dados é capaz de resolver. E, além disso, se você quer pagar o preço, trilhar o caminho necessário para desenvolver as habilidades que você precisa desenvolver para se tornar uma pessoa cientista de dados. E, na minha opinião, existem três maneiras principais de você fazer esse mapeamento para conseguir responder as suas perguntas. E é exatamente isso que eu faria se eu fosse começar hoje. Primeiro, eu iria até as redes sociais, procurar pessoas relevantes na área de ciência de dados. Particularmente, eu acho que o LinkedIn é uma ótima rede social para fazer isso. Eu uso bastante o LinkedIn e conheci muitas pessoas através dessa rede e acompanho, inclusive, pessoas da área de dados. E seguir pessoas na rede social em que elas estão presentes produzindo conteúdo te ajuda não só aprendendo com o conteúdo que elas estão entregando, mas também porque nas redes sociais você consegue perceber como as pessoas estão se conectando. E, ali, você vai encontrar as pistas para achar outras pessoas também da área, também relevantes, que você pode seguir, acompanhar. E, também, lembrando que você pode, em uma rede como o LinkedIn, entrar em contato com as pessoas, mandar uma mensagem, pedir ajuda, fazer perguntas e começar a construir essa rede de relações, esse networking para você. E uma segunda maneira de se informar mais sobre a área, antes de tomar aquela decisão certeira e começar a estudar e trilhar esse caminho, é participar de eventos. Com a pandemia, os eventos todos migraram para o online e isso facilitou a participação. Muitos eventos gratuitos e online possibilitaram que as pessoas que antes não podiam ir presencialmente curtissem os eventos. E muitos deles agregaram muito para mim, mesmo eu já sendo uma pessoa experiente. Agora, se você está assistindo esse vídeo assim que ele saiu, você está com sorte, porque existe um evento que você pode se inscrever agora, que é a Semana Dados da Alura. Esse evento, em particular, é bastante especial se você está começando na área de dados ou pretende começar, porque eles vão reunir muitos profissionais da área para responder dúvidas, para abordar temas relevantes, discussões relevantes sobre a área de dados para iniciantes. Então, essa é a oportunidade de você responder todas as perguntas que eu elenquei no início desse vídeo e outras que você possa ter. E o que eu achei muito interessante é que esse evento da Alura, diferente de alguns anteriores, ele não está focado no formato de aulas, né? Mas sim de bate-papo. Então, é como se você pudesse olhar essas pessoas incríveis e que estão dando contribuições relevantes na área de dados, conversando numa mesa de bar entre si. Você tem a oportunidade de assistir isso, assim. E só para mencionar algumas coisas legais que vai ter no evento, no dia 18 de outubro, às 18h30, vai ter uma live respondendo a pergunta que é qual perfil de cientista de dados o mercado está pedindo? No dia 20 de outubro, também às 18h30, vai ter uma live falando sobre machine learning aplicado ao dia a dia. E esse tema eu acho que vale muito a pena, porque além de você se perguntar, né, se você quer trabalhar como cientista de dados ou com dados, com aprendizado de máquina, é legal você conseguir mapear todas as possibilidades de aplicações que tem na área. Inclusive, porque aprender sobre dados não é só para quem quer ser cientista de dados, analista de dados ou engenheiro de dados. É também para pessoas que trabalham em outras áreas, mas precisam aprender e desenvolver essas habilidades de tomada de decisão orientada a dados, de usar os dados, né, aplicado à sua área. Então, essa live em específico vai abordar isso e ela pode ser uma oportunidade, inclusive, para quem não quer trabalhar com dados, mas quer estar mais próximo dessa área. E assim, isso não é nem metade do que vai ter nesse evento. Eu vou deixar aqui na descrição o primeiro link para você entrar no site da Semana Dados, que vai ser gratuita e online, para você poder se inscrever e também descobrir, né, tudo que a Alura está preparando para você. E eventos como esse que a Alura está produzindo, a Semana Dados, certamente são uma forma de você ganhar tempo, porque se você fosse sair desse vídeo aqui e tentar implementar as dicas que eu estou te dando de mapear pessoas e começar a responder algumas perguntas, você poderia levar semanas ou até meses para conseguir mapear todas essas pessoas, responder todas as perguntas que forem surgindo ao longo do caminho. E aqui a Alura está facilitando muito esse trabalho e indo além do que você conseguiria fazer sozinho, porque talvez você não conseguisse falar com todas essas pessoas. Mas aqui a Alura reuniu esses grandes profissionais em quantidade, todos ali ao mesmo tempo, né, ao longo de uma semana, para compartilhar experiências, né, promover discussões relevantes e colocar isso tudo à sua disposição de maneira gratuita e online. Então, sem dúvida, se eu fosse começar hoje na Ciência de Dados, eu me inscreveria na Semana Dados da Alura. Mas uma terceira maneira de fazer um mapeamento sobre a área e que eu acho que faz sentido vir antes de, de fato, começar essa jornada é ir atrás de instituições e pesquisadores renomados na área, como Stanford, MIT, próprio DeepMind, que não é uma universidade, é uma empresa privada, mas que faz pesquisa, a OpenAI. Então, são vários atores nesse cenário que estão produzindo conhecimento e que eu costumo acompanhar. E que eu acho que, mesmo que você esteja começando e talvez você não vai entender tudo profundamente, pode valer a pena você dar uma espiada no que eles estão fazendo. E, certamente, aqui, para quem tem uma afinidade com a academia, com a pesquisa, com as universidades, isso faz bem mais sentido. E é um pouco do meu perfil, né? Eu, inclusive, fiz mestrado, cogito fazer doutorado. Então, tem muito a ver com a maneira como eu interajo no mundo e como eu vejo as oportunidades. Eu sempre estou de olho nas pesquisas, na academia. Mas, independente se você quer ir para a universidade ou trabalhar no mercado de trabalho, isso te ajuda a entender as tendências, a entender como que a sua área, né? A área que você gostaria de começar, a área de dados, pode estar daqui dois, três ou cinco anos quando você estiver trabalhando nela, se esse for o seu objetivo. E, se você não se sentir confortável para ver materiais mais avançados, eu acho que vale a pena verificar cursos, né? De graduação ou cursos de extensão dessas instituições e universidades, porque, geralmente, pelo menos, o programa desses cursos está disponível. Algumas vezes, os cursos estão disponíveis. Mas, quando são fechados, o programa fica disponível. E, assim, você consegue entender o que essas pessoas estão estudando, o que tem a ver com a área que você quer entrar, que tipo de debates estão sendo promovidos. Então, na área de dados, por exemplo, atualmente, existe um debate muito forte em torno de ética e construção de soluções de inteligência artificial. Eu tenho me dedicado a estudar muito sobre isso também, porque é um debate que está bastante acalorado, tanto no Brasil quanto fora, nos Estados Unidos, na Europa. Então, a própria construção de novas legislações, instrumentos regulatórios ao redor do mundo é algo que eu gosto de acompanhar. Esse é só um exemplo. Então, existem outros debates que estão quentes aí na área de dados e que você pode descobri-los, chegar até essas informações se você for tentar ir atrás, rastrear essas pessoas e instituições relevantes dentro dessa área. Então, essas são algumas formas de se informar mais sobre essa área. E eu queria agora fazer algumas considerações finais. A primeira coisa que eu queria reforçar é que essa etapa de reflexão, mapeamento e planejamento, tanto do estudo como da carreira, ela é mais relevante do que pode parecer. Então, eu falando aqui, pode parecer algo simples, algo que nem é tão importante. Mais importante para você pode ser estudar Python, estudar estatística e coisas do gênero. Mas, pela minha experiência, eu acredito que esses momentos de reflexão, eles podem te fazer ganhar muito tempo na sua carreira lá na frente. Então, você conseguir ter mais informações antes de dar os passos de maneira atropelada, certamente vai te possibilitar dar passos mais certeiros. Um outro ponto que eu quero reforçar é que a área de dados, ela vai muito além da ciência de dados. Então, no mercado de trabalho, por exemplo, quando a gente tem uma área de dados dentro de uma empresa, existem diferentes posições. Existe o analista de dados, o analista de negócios, que também trabalha com dados, os engenheiros de dados, os cientistas de dados. E, embora eu fale muito mais da ciência de dados, por conta da minha afinidade profissional e pessoal com essa área, eu acho relevante te mostrar que você não precisa ter essa visão míope sobre a área. Então, existem várias formas de trabalhar nessa área e também existem formas de trabalhar com dados, mas não sendo nenhuma dessas coisas que eu estei aqui, não ocupando nenhuma dessas posições. Então, se você é de outra área, você também pode se beneficiar disso e também pode se beneficiar da semana dados da Alura. Também, mesmo você sendo de outra área, você pode se beneficiar desse momento de fazer essa autoavaliação e de fazer essa pesquisa, esse mapeamento sobre o que está rolando na área de dados. E os conselhos que eu dei aqui não são da boca para fora. Se eu fosse começar hoje na ciência de dados ou até mesmo se eu fosse querer mudar de área, eu iria executar esses passos exatamente como eu falei. Eu iria atrás das pessoas nas redes sociais, eu iria participar de eventos, eu iria atrás de cursos em grandes instituições para entender o movimento e o que tem sido discutido, debatido e abordado nessa área de maneira geral, tanto no mercado de trabalho quanto na academia. Então, se você se interessou por participar do evento da Alura, mais uma vez eu vou lembrar que o link está aqui na descrição. E, finalmente, se você é uma pessoa que já passou por esse momento de avaliação, pesquisa, planejamento, você já decidiu o que quer começar na área de dados, mas ainda tem algumas dúvidas de como fazer isso, eu vou deixar aqui na tela um vídeo que eu acho que vai te ajudar muito a dar os próximos passos. Esse vídeo fica por aqui, muito obrigada e até a próxima! tchau! E aí E aí E aí E aí